Salve! Salve, galera! Tudo bem com vocês, mano? Rapaziada, eu sou o Conrado Mito e hoje eu vou trazer pra vocês uma gameplay insana, tá? Hoje eu vou trazer pra vocês o nosso querido Rengar aqui na top lane. Pra quem não sabe, Rengar é um campeão extremamente forte, mano. E hoje eu vou trazer pra vocês uma gameplay com ele aqui no top, certo, mano? Contra aí, rapaziada, um Yasuo, tá, mano? Rengar é um campeão focado em dano físico, tá? Um dos campeões mais temidos aí da top lane e também, rapaziada, da jungle, certo? Rengar é um campeão extremamente forte, principalmente pelo seu poder aí de dano insano, tá? E também a sua cura absurda aí, baseada... Calma aí, rapaziada, no seu dano puro, certo, mano? Bora que bora pra essa gameplay insana. Não esqueça, mano, se você gosta do meu conteúdo e já chega dando seu like, seu like é muito importante para que o YouTube recomende o conteúdo para os inscritos, certo? Não esqueça, dá uma olhada aí embaixo, vê se não tem mil likes no vídeo, que é a meta. Se não tiver os mil likes, mano, deixa seu likeão pra gente bater mil likes e eu continuo lá tendo conteúdo atualizado e diário de LOL pra vocês aqui no canal, certo, mano? Bora que bora pra essa gameplay. Lembrando que se já tiver os mil likes, pode pegar o seu like e guardar no bolso. Mas se não tiver os mil likes, mano, faça questão de dar o like, que é muito importante bater mil likes para que eu continue trazendo esse conteúdo pra vocês, certo, mano? Então solta o like, vamos bater esses mil likes e bora que bora de gameplay. Não esqueça também, mano, se você não é inscritão do canal, se inscreva, tá? Por dois motivos, mano. O primeiro motivo é para que você não perca as gameplays que eu trago no canal diariamente. O segundo motivo é para que você também ganhe skins. Para quem não sabe, eu sou parceiro oficial da Riot, galera, todos os meses a Riot me dá skins para distribuir para os inscritos, tá? E as skins eu distribuo sempre aqui na descrição dos vídeos. Então se você quer receber conteúdo de LOL atualizado e diário de vez em quando ganhar uma skinzinha nova, é só você se inscrever no canal e ativar o sininho. Lembrando que aí eu vou estar distribuindo o código de skin nesse vídeo, tá? Basta você também colocar um comentário escrito CODIGUIN, que eu vou estar dropando um código de skin na resposta do comentário de um de vocês, certo? Então bora que bora. Ajudado, vamos que vamos de gameplay, família. Seguinte, mano. Tamo de hangar aqui. Provavelmente vai ser gancado ou pelo Yasu ou pela Evelyn, tá? Como eu imaginei. Então bora tomar bastante cuidado. Eu não tenho muito o que fazer aqui não, só tem que vazar, velho. Porque a gente foi cercado ali no meio de três, tá ligado? Tanto pelo Yasu, tanto pela Evelyn. Então a gente tem que só dar uma acompanhada na Mu. Vamos que vamos, rapaziada. Ok. O cara não confiou no dano, hein? Ok. Flash chip pra evitar a fadiga, tá? Porque eu não sabia onde estavam os caras. Mas tá suave. Vamos voltar aqui. Nice, meu garoto. A Evelyn nem clicou, mano. Bobos, tamo era ali saindo da jungle, né? Saindo pelo mato. Tamo bem demais, rapaziada. Pegamos a nossa primeira kill, tamo tranquilo. Não morremos pro Yannick, tocar daquele flash tranquilo. E bora que bora. Como eu falei, não esqueça de comentar código in e se inscrever e ativar o sininho, rapaziada. Porque eu vou tá dropando o código de skin no comentário de alguém nesse vídeo, tá, mano? Ok. Esse mês a gente vai tá dropando a skin do Kha'Zix Odisseia, né, mano? Que é o novo Kha'Zix, tá bom? Então bora que bora, mano. Boa. Tamo bem. Não vou negar pra vocês que eu tô viciado em jogar de Rengar, viu, rapaziada? Eu tô jogando muito de Rengar ultimamente porque é o campeão que eu descobri o poder desse monstro. E eu tô realmente viciado. Coloca nos comentários aí dicas, tá, mano? Que eu tô pegando várias dicas de vocês aí pra melhorar minha gameplay de Rengar, mano. Quem sabe eu comece a jogar de Rengar bastante aí e traga mais conteúdo pra vocês. Eu tô gostando bastante, por isso que eu tô trazendo novamente esse monstro aqui no canal. Que é um campeão poderoso e extremamente forte, certo? Tamo aqui contra o Ione, como eu falei. É um campeão que é forte também, então a gente não pode dar mole. Tem que tomar bastante cuidado, velho, pra não... Não tomar a jogada dele. Como que vamos, rapaziada? Vou dar uma explicadinha sobre as skills do Rengar, tá? Mas é bem tranquilo. Passiva dele, a cada quatro golpes, tá? Você vai ter uma habilidade bufada, ok? O Q vai dar um dano aumentado. O seu Wzinho, você vai dar um grito que vai causar mais dano e também vai tirar controle de grupo, certo? E o Ezinho, você vai atacar uma boleadeira, que é uma cordinha. E em vez dela dar só slow, ela vai dar stun, tá? Então, muito bom, mano. E o ultimate dele, você vai ficar invisível e vai pular em alguém, ok? Vai ganhar um pulo aí, pra causar um dano absurdo no cara. Ok? Vamos que vamos. Vamos jogar um pouco safe. Temos a nossa Tiamat. Eu comecei com o Tiamat, porque eu gosto bastante de ter skill pra puxar o Wave, tá? Porque level 6 eu vou querer sair do top. Eu não vou querer ficar aqui, não. Eu vou dar uma beitada, hein? Meio que fingi que tô jogando mal, velho. Tô tentando beitar ele, pra ver se ele vem. Mas, nem clicou. Ignitei e deu o combo nele, tá? Que é pra não dar tempo dele usar nada, mano. Se eu deixar ele clicar, ele poderia ter fugido, como ele tentou fazer. Só que como eu ignitei e a Mu também deu a bandagem, deu o tempo de eu dar o controle de grupo e burstar ele, mano. Muito bom. O negócio do Hangar é isso aqui, rapaziada. É tanto o seu poder de dano insano, quanto a sua... A sua versatilidade, né, mano? Bora, bora. Um de boa, tá? Vamos dar uma segurada agora na onda. Eu vou usar minha Tiamat pra puxar bastante essa wave aqui, tá? Vamos que vamos. Todas as skills do Hangar dão dano, tá, rapaziada? Então, ele é um campeão muito, muito, muito forte. Pra você burstar os alvos, tá? Ele não tem nenhuma skill que não dá dano, mano. Consegui matar ele novamente, porque eu fiquei dando um monte de auto-ataque, né? E com causa de um baita dano. Vou dar build, gente. Porque eu não vou ficar dando over na... Na Evelyn e Nessione. E bora que bora. Vou começar fazendo o... Vou começar fazendo o item da... Acho que eu vou fazer letalidade, mano. Fazendo letalidadezinha. É importante pra mim. Depois eu vou mandar já uma bota de armadura. E vou fazer um cutelo, tá? Cutelo eu faço sempre de segunda. Por quê? Porque é importante pra mim ter vida. Como eu não sou um cara muito acostumado a jogar de Hangar, eu tenho que ter vida pra eu poder fazer minhas jogadas. Sério, rapaziada. Então bora, bora. Boa, o Lúcia mandou muito bem agora. Vou pegar esse blue aqui. Me ajuda bastante. Até mais que o da Reduction eu poder resetar meus kudais, tá? Eu sei que pode atrapalhar um pouquinho a Mumu. Porém, eu pretendo esnobolar esse jogo e carregar essa partida junto com a equipe, tá, mano? Beleza. O Ignite já tá voltando. Eu não pretendo tentar matar esse ônibus sem Ignite. E bora que bora, mano. Boa. Tenta pegar esse Arauto. Se o Yone vir, a gente vai vazar, viu, mano? Porque a gente não aguenta não, mano. Se o Yone vir, a gente vai ter que parar o Arauto, sair e ultar, mano. Foi o que eu imaginei. Vai deixar ele tentar fazer. Ele não vai tentar. Se ele tentar fazer, eu mato ele. Em um segundo. Tá fazendo? Ok, resetou. Ele não pode tentar fazer, senão eu bursto ele, rapaziada. Ele nem clica, tá ligado? Se eu for pra cima dele. Quase morri, mano. Que perigo, velho. Meu Deus do céu. Que perigo. É, eu ia ser muito ruim eu dar uma neutralizada pra esse cara, hein. Vamos dar B aqui. Acabei perdendo minha ult, infelizmente, né? Porque ele me surpreendeu. Porém, todavia, entretanto, nós não morremos, mano. E isso é o que importa. Voltar pro top. Cara, foi um perigo isso aí, hein. Essa caixa de Arauto não foi boa, não, mano. Foi perigosa demais. Periculosa, velho. Periculosíssima, mano. Porque eu não tinha Ignite pra assolar o Yone, mano. Eu perdi muita vida no Arauto. Não achei que ia perder tanta vida. Cuidado que ele te mata, mano. Yone apoderou. ...bastante a gente. Terceiro, mano. Ele... Dá dano mágico, tá ligado? Então, ele meio que buga a nossa armadura, né, mano? Meio que burla a nossa defesa. Na runa, a gente veio com a armadura, tá ligado? E como ele dá dano mágico... Ele tem essa... Alô, alô. Desculpa essa bugada. Meu microfone trava às vezes, tá, rapaziada? Eu posso tentar assolar esse Yone na doida, tá ligado? Só que eu não quero. Eu quero jogar bem safe. Eu quero jogar clean, rapaziada. Entendeu? O cara morreu. O Eveline tomou o dano do Ignite e foi burstada. O Rengar tem muito dano, né, rapaziada? Realmente tem muito dano no Rengar, mano. É uma coisa de outro mundo. Mudamos bem ali. Eu preciso que esse cara use a ult, velho. Se ele confiar em mim... Tá bom. Vou recuar, tá? O Yone pegou um aqui muito ruim pra mim. Nossa, se o cara deixar é bom, hein? O Mamuzinho vai deixar pra mim o Aralto. Nossa, pegou! Ele pegou sem querer, coitado. Mas tá bom. Vou dar pra ele ser Aronga. Vamos vazar. Oh, meu Deus. Aí ele roubou. Perigoso isso aí. Sai fora. Tá bom. Meu Mamu meio que me beitou, mas foi sem querer, eu acho. Acho que ele ia passar. E acabou pegando, né? Mas tomara que ele consiga usar bem esse Aralto. Vamos constar ali na região do top. Não, vou esperar a Dractar. Eu só vou dar B quando tiver a Dractar. Quando eu tenho Red, eu vou curar bastante. Então eu tô bem tranquilo. Boa. Nice. Talvez eu faça até um Gumi nesse jogo. Tá dando vontade, hein, rapaziada? Ou será que eu faço Redestruído? Não sei se é um item bom pro Rengar hoje em dia, mano. Mas eu tenho certeza que Redestruído é um bom item, mano. Outra coisa do Rengar, tá? Ele leva a torre muito fácil, mano. O Rengar derrete a torre, tá ligado, rapaziada? O Yanni é perigoso. O Yanni é perigoso. Vamos vazar. E agora a gente vai voltar da base e matar ele, mano. Muito bom. Ele vai dar over. Ele vai querer bater na... Eu acho que na verdade eu não vou, não. Eu vou ficar aqui, velho. Porque eu vou impedir que ele pegue qualquer barricada. Ele não vai pegar nenhum recurso de torre, mano. Olha a velocidade que o Rengar limpa a wave. É muito bom, mano. Quando aquela barricada eu saio daqui. Falta 30 segundos. Tá desesperado, coitado. Pegou uma barricada. Parabéns. Pegou uma barricada. Acabou as barricadas, eu posso dar B. Acabei gastando minha ult, porém o mais importante é que ele não pegou nenhum recurso aqui no top, velho. Ele não pegou nenhuma barricada nem nada. Então ele tá bem amassado, velho. Meu maior problema é... A armadura, velho. A defesa. Eu preciso de defesa, mano. Porque como eu tô jogando no top, eu preciso ter tempo de trocar, tá ligado? Só que ele tá com um pouquinho de vantagem de XP e com o reestruído ele fica muito forte. Pô, meu time tá bem no bot. Isso é bem animador, né? Bora encostar aqui, mano. Meu ult tá voltando, vou começar a dar uns romings. Tô mais forte que a maioria dos caras. Tá tranquilo. O Yon não pegou nenhuma barricada, eu peguei umas 3, 4, né? 3 barricadinhas eu peguei. Meu ult tá amassando, isso é bem bom. E bora que bora, mano. Tem um push no top aqui, velho. Acho que eu vou fazer o reestruído, hein, rapaziada. Tô afinzão de fazer, hein, mano. Geralmente eu faço full letalidade pra Rengar, mas... Tô afinzão de fazer o rei, mano. Bora. Ok, ele nem clicou. Ele não imaginava que eu ia fazer isso, porque eu fiquei bastante tempo sem entrar no mato. Então ele meio que esqueceu, sei lá, tá ligado? Que eu entro no mato e dou esse do de dano, velho. E agora com a Dractar ficou bem ruim pra ele, né, mano? Que o dano foi aumentado. Eu tinha 2 mil de ouro, então a comparação... O dano que eu tinha antes não tem nem como comparar com o dano que eu ia ter quando eu voltei de Dractar, tá? Bora que bora. Surpreendemos o Yon ali lindamente, velho. Boa. Ok. O Yon saiu e a gente vai splitar. O Rengar tem muito dano em torre, tá ligado, rapaziada? Então... A gente consegue splitar com bastante sossego, velho. E o melhor, se os caras virem pressionando a gente usa ult e foge, tá ligado? Então é um split muito tranquilo. O único problema aqui, né, é que a Evelyn chega invisível, então ela me surpreende. Vou vazar por causa do Pyke, tá? Vou voltar e sair, velho. Vou sair correndo mesmo, sem medo de ser feliz. Vou parar só lá na torre, velho. Tô com dois mil de ouro, tá? Esperar ult acabar. Beleza. Dá um Bzinho e vamos que vamos, rapaziada. Eu tô curtindo bastante jogar de Rengar. É um campeão muito forte, velho. Muito, muito forte. Faz a bota de armadura, é importante pro Yon. E agora eu vou mandar o Redistruído, velho. Que eu tô afimzão de fazer. Tô muito afim de fazer o Redistruído, velho. Só pra testar como vai funcionar. Geralmente eu faço full letalidade, rapaziada. Só que eu tô afim de fazer o Redistruído pra testar, ok? Então bora que bora. O ult tá voltando em 20 segundos, tá bem de boa. Como eu tô com a runa de cooldown de ult... Eu tô bem sossegado. Na verdade, não tô, não. Confundi, ó. Tô de Conquistador, rapaziada. O que tá fazendo o teu cooldown um pouquinho baixo é a... Que eu tenho 10% da Dracdard só. Ok? Bora, bora. Boa. Dá uma puxadinha. Os caras vazaram, nós Splita, rapaziada. Os caras vazaram, nós Splita, mano. Se eu não me engano, o Rengar antigamente fazia Redistruído, mano. Hoje eu não sei se faz por causa da letalidade, né? Mas vamos que vamos. Mano, tem o poxa aqui. E bora que bora, mano. Ah! E os caras renderam. Rapaziada, então esse foi o vídeo. Se você gostou, não esqueça. Deixa o seu like, se inscreva no canal. Muito obrigado pela sua presença, mano. Eu sou o Conrado Mito. Até o próximo vídeo. Se inscrevam no canal pra você não perder aí. Os vídeos e as skins. Tchau!